O amor tem peso, o amor tem classe social O amor tem corpo Mas eu também acredito que nós possamos e devemos destruir o amor Para criar outras possibilidades e um terreno fértil Para que outras relações possam surgir a partir de então Eu ouvi um amém Ele tem que destruir esse amor para chegar em um terreno vire e reconstruir outras possibilidades Mas e vocês estão falando na teoria, gente? Porque agora eu estou apaixonada Eu não sei se eu vou querer realmente destruir o amor Eu digo isso na teoria, mas agora eu estou amareza Então eu não estou seguro de realmente querer destruir esse amor Porque na teoria as coisas se dão de uma forma, mas na prática as coisas são completamente diferentes E é aí que eu acho que está o desafio da questão Porque são nas nossas relações onde há mais próximo, mais sutil e mais sofisticado Que o poder se estabelece e se perpetua E não tem nada mais poderoso do que controlar o nosso desejo de poder amar Não tem nada mais poderoso do que controlar o nosso poder de amar E não tem nada mais poderoso do que controlar o nosso poder de amar Acho que sim, por quê? Vou falar, gente, posso? Posso continuar falando? Por quê? Vocês acham mesmo que o que interessa ao Estado, que eles têm tanto medo, é se você dá o cu ou não? Não, né? Porque dá o cu, o pessoal tem dado o cu, inclusive os homens têm dado o cu há muito tempo escondidos ou não Em banheiros, em saunas, os gregos lá, Foucault mesmo dizia isso, né? Mas eu acho que a grande questão é o que se cria entre as pessoas, com as pessoas para quem você dá o cu, sabe? Eu acho que a grande questão é o que nós podemos fazer radicalmente entre as nossas relações E para as pessoas com quem damos o cu, ou comemos o cu, ou chupamos o dedão, ou fazemos qualquer outra coisa Entre, eu acho que a questão está no que nós fazemos com essa rede de pessoas Com quem praticamos ou não nossa sexoafetividade Então, se Deus é amor, sinto muito, mas eu quero destruir o amor Então, se Deus é amor, eu sou desolada, mas eu quero destruir o amor A mulher